Gente, isso aqui é a Aparecida do Norte. Olha quanto ônibus do Exército. A Aparecida do Norte está cercada pelas Forças Armadas. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu venho há nove anos seguidos da Aparecida do Norte. Eu nunca vi isso. Olha só. A Aparecida do Norte. Hoje é dia 3 do 12. Colocando a data aí. Olha só. É muito militar. Essa é só uma parte. Né? Pode ser coincidência? Nunca vi. Tanto militar junto.